Rai, franço, ó, meu banana é oi, filho Lá, pro que tem Lá, pro que tem Se sai, pro que, filho Dê-se o cara Lá, pro meu Básico hipop é oi, filha, cara Lá, pro que tem 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 Mas é oi Lá, pro que tem Lá, pro que tem Eles estão indo para a gente, então eles não estão indo para a gente. Eles estão indo para ele. Aplausos 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 Obrigado.